Salve galera do PVT, a gente tá aqui com o professor Elivan Conceição, professor de boxe aí do Anderson Silva, que tá afiando as mãos do homem aí pra luta dele contra o Ryan Hall lá no UFC em Curitiba. Como é que tá o Anderson aí, como é que estão os treinos do Anderson aí pra essa luta, professor? Então, o Anderson tá muito bem, né? O treino, ele já vem dessa última luta dele agora, eu peguei ele já aqui no meio do caminho da preparação, então, começando muito bem, já tem uma semana trabalhando, só tô dando continuidade ao trabalho do mestre Doria, né? O Anderson é um atleta muito dedicado, muito esforçado, muito disciplinado, né? Então, trabalhar com pessoas assim fica fácil trabalhar. Então, estamos indo muito bem na preparação e tenho certeza que até a luta vamos sair vitoriosos, porque o Anderson é um atleta muito disciplinado. O Ryan Hall é um cara, é um nocauteador, né? Foi vice-campeão do TURF, né? Foi apelidado lá dentro de Homem Ambulância devido aos nocautes dele. Como é que você vê o jogo dele, as principais armas aí, os perigos que ele pode levar pro Anderson? É, o Anderson é um lutador muito habilidoso, né? Nocauteador, como você acabou de falar. Mas o Anderson tá preparado pra, tá se preparando pra essas armas dele. O Anderson também é um nocauteador, é muito habilidoso, é um lutador versátil. Tá preparado, o Anderson tá se preparando a cada dia, né? Pra as armas desse Wee Hall aí, porque eu tenho certeza que o Anderson vai parar ele. O Anderson também tem o polêmio nocaute. E essa luta até, apesar de ser um curto espaço de tempo, né? Desde a luta do Anderson com o Bisping, por outro lado, é até melhor pra preparação dele, né? Porque a luta com o Nick Dias foi um ano parado devido àquela contusão. Agora a luta com o Bisping também é um ano parado por causa de doping. E agora são menos de três meses, né? É melhor isso pra vocês? Pro Anderson estar no ritmo, estar mais confiante aí no jogo dele? Com certeza, é bem melhor, bem melhor trabalhar assim. Anderson, na verdade, não parou, né? Anderson lutou, descansou, foi dez dias, quinze dias. E pra gente fica fácil trabalhar, né? Tô sempre em contato com o Nick Doria, falando com ele o que fazer. Um treinador muito experiente, preparou a gente aí pra estar hoje no mundo da luta. Então, trabalhar com o Anderson assim, já embalado, fica bem mais fácil trabalhar. E como é que tá a motivação dele, professor? A gente viu que ele queria, de todas as maneiras, né? Lutar aqui no FC em Curitiba. Faz tempo que a gente não viu o Anderson dessa maneira, né? Querendo uma luta atrás da outra. Isso também é uma arma a mais aí pra ele nesse combate? Claro, com certeza. Isso é muito bom. O Anderson tá animado, né? Tá querendo no local de A, tá querendo dar a volta por cima. Porque, na minha opinião, o Anderson ganhou essa última luta, na minha opinião. Então, ele quer provar, né? Quer provar pra torcida, pro povo brasileiro, pro mundo. E ele pode nocautear, que ele pode dar a volta por cima. Então, tá com vontade. Tá num momento bom. A cabeça tá boa, tá treinando bem, tá animado, motivado, né? A galera motivando ele aí nos treinos. Então, tenho certeza que vai ser um nocaute. Anderson vai dar a volta por cima. O que que a gente, claro, né? Teve aquela ajoelhada que foi o nocaute ali no suar do gongo. Mas o que você acha que faltou em outras oportunidades ali pro Anderson nocautear o bispo? Porque eu acho que era um resultado que muita gente esperava, né? Por tudo que o Anderson já fez no MMA, que ele conseguisse o nocaute. Teve aquela ajoelhada, né? Que o juiz acabou não dando no nocaute. Mas, fora isso, o que que você viu ali de grande dificuldade que o bispo impôs na luta? Então, fora essa ajoelhada, pra mim, Anderson faltou um pouco de agressividade. Ele deu um chute, teve aquele frontal que pegou, o bispo sentiu. E Anderson recuou, não deu continuidade. Na minha opinião, se ele vai um pouco pra frente, se ele bate um pouco mais, né? Ser mais agressivo. Porque ele tem esse poder do nocaute. Quando ele quer bater, ele bate. Então, faltou um pouco assim de agressividade, no meu ver. Ele acabaria aquela luta bem mais rápido, mais fácil. Não teria essa polêmica que teve, por causa daquela ajoelhada. Então, faltou um pouco de agressividade na parte do Anderson. Você também tá afiando aí as mãos do Rogério, né? O Rogério Minoturo vai lutar contra o Patrick Cummings no mesmo evento, né? Teve uma foto sua ontem, tarde da noite já, né? Naqueles velhos horários dos irmãos Nogueira, né? Como é que estão as mãos do Rogério aí pra essa luta? É, como você viu, como você acabou de falar. Os horários é sempre esse, né? Os horários, desde o Pride, né? Os irmãos treinam sempre tarde. A gente tá sempre junto. Com a gente não tem horário, não tem hora, não tem data, não tem hora, não tem dia. E o Rogério tá bem, o Rogério é um grande boxeador. O Rogério tá treinando muito boxe, muito oeste. E vai dar um show nessa luta. Luta no Brasil, tá motivado, né? Tá treinando bem. E tenho certeza que vai ser um knockout. Valeu, professor. Obrigado pela entrevista e boa sorte no trabalho aí. Valeu, obrigado a você. Toma aí, roço.